Olá, eu sou Renata Bonesi e está começando mais um Papo de Sofá. E no programa de hoje eu vou conversar com a doutora Carla Garonci, que vai falar sobre microfisioterapia, essa técnica desenvolvida na França que trata o físico e o emocional. Vou conversar também com Vitor Borges. O Vitor que na pandemia emagreceu 25 quilos e ele vai contar para a gente como foi essa conquista. Agora vamos deixar de papo? Vem para o sofá. Eu vou conversar com o Vitor Borges, esse meu grande amigo, que eu adoro e sou apaixonada por ele. E que o Vitor tem uma história muito bacana, tem uma história de conquista para contar para a gente. O Vitor chegou a pesar 140 quilos, chegou a fazer cirurgia bariátrica, voltou o peso novamente e aí de repente, pá, deu o estado. É isso aí, exatamente. Conta para a gente, quando foi que deu esse estado? E agora, eu vou começar agora. Bom, para o pessoal entender, eu sempre tive problema com peso. Então, há 20 anos, eu brigo com uma balança, né? Emagreço, engordo, emagreço, engordo, emagreço, engordo. Então, eu cheguei a 140 quilos, fiz uma bariátrica, só que a bariátrica não é uma varinha de mágica, né? Uma varinha de condão. E aí, se você não tratar outras coisas da sua vida, que é a questão emocional, que está muito ligada à minha questão com a comida e a obesidade, você pode voltar a engordar. E eu emagreci 60 quilos da bariátrica, porém, eu engordei 25 quilos depois a mais. Ao longo de 14 anos, eu engordei 25 quilos a mais. Porque você vai deixando, vai deixando, enfim. E aí, eu me vi com a minha vida parada, tudo acontecendo à minha volta, e eu sempre na posição de vítima, porque eu estava ali, sabe, sofrendo com aquilo, mas não queria sair do lugar, gerando uma compulsão. Te incomodava isso? Claro, me incomodava, porque eu não estava feliz, eu não estava satisfeito. Então, o que eu fiz? Eu preciso mudar, né? E uma coisa que eu falo para quem está assistindo a gente, que eu acho que é fundamental, a obesidade é uma doença muito séria. Mais de 50% da população brasileira sofre dessa doença, porque é uma doença. É uma doença. E fica de alerta, porque infelizmente, a sociedade aí fora trata o obeso como se fosse um guloso. É, gordo porque quer, é só fechar a boca. E o interessante, gente, aqui é um papo sim, mas é até de amigo. Porque as pessoas falam em preconceito, preconceito, mas a gente nem sabe o que é passar. A pessoa obesa, ela tem preconceito simplesmente do fato da pessoa olhar. A pessoa já olha, tem uma obesa, está comendo um pastel, a pessoa já olha com um olhar diferente. Sim, não, todo mundo aí fora olha que assim, gordo é referência, né? É, é. Gordo é ponto de referência para todo mundo. Eu já fui ponto de referência para um monte de gente. E eu sei o que é isso. Não, eu estou falando sério. E infelizmente, eles olham a obesidade como assim, ah, o guloso. Mas não é assim, por trás daquela obesidade tem uma história. Sabe, todo mundo sofre e não, e é um vício. Comida é um vício. É uma droga, assim. Se você não, a compulsão, na verdade, se torna comparada a uma droga. Ah, olha só. Quando que você falou assim, eu agora vou mudar. A partir de agora, eu não quero assistir mais para mim. O que que te levou a dar esse start? Então, Renato, como eu falei, há 20 anos eu luto com a balança, brigando. Fiz esse processo todo, emagrecer, engordar, emagrecer. Lá atrás, eu tomei muito remédio. Já fui parar no pronto-socorro, quase infartando, porque eu tomei remédio para tirar fome, cheguei lá com a pressão no céu, enfim. Já fiz muita doideira para emagrecer. E aí, a minha vida estava parada, as coisas estavam acontecendo, eu tenho projetos que dependiam disso. que eu sou estudante de nutrição. E aí, eu fiquei imaginando, como que eu vou cuidar de alguém se eu não cuido de mim? Como que eu vou ter coragem de tratar alguém com obesidade se eu não cuido de mim, do meu problema? E aí, que foi o start. Falei, eu preciso mudar, eu preciso sair da minha zona de conforto e correr atrás de fazer algo diferente para mim. calhou de vir a pandemia. Foi justamente na pandemia. Na pandemia. E aí, você teve, você procurou médico, teve algum incentivo, alguma coisa te fez, assim, te empurrou? O que me incentivou, o que me empurrou, são os meus projetos. É o meu estudo com a nutrição na faculdade. Essa questão de eu preciso entender, resolver, para me poder lá na frente ajudar alguém. Ajudar as pessoas, já que esse é o meu objetivo, me tornar nutricionista, né? Então, eu preciso me tratar. E eu tive, sim, apoio de médicos, de amigos, de nutricionista, psicológico, de nutricionista, porque, assim, a gente não pode fazer nada da cabeça da gente, como eu já vivia fazendo há 20 anos atrás. Você vai lá no Google e tem milhões de dietas, as mais milagrosas possíveis. Lembrando que milagre, só quem faz é Deus. É verdade. Entendeu? E eu ficava acreditando nessa. Então, você nada, nada, nada e morre na praia. Como é que foi a persistência? Eu me agarrei com Deus na minha fé e iniciei o processo. Não é fácil, mas não é impossível. Entendeu? No início, é estranho. Porque você está acostumado a comer tudo errado. E, de repente, você tenta se reeducar. O seu organismo, a sua cabeça, fala que tem alguma coisa errada. Então, na primeira semana, você tem que ser firme. Mas, com o passar do tempo, aquilo se torna um hábito. Que hoje, na minha vida, é um hábito. Eu não deixei de comer as coisas que eu gosto. Por exemplo, eu emagreci 25 quilos, mas eu comi pão, comi arroz e feijão. É isso que eu ia te perguntar. Como é que foi esse processo? Depois dos primeiros dias, como foi esse processo? É porque nutrição, na verdade, é equilíbrio. É o que todo mundo fala. Mas aí, o pessoal vira o olho. Ah, equilíbrio. Você sabe falar equilíbrio. Mas, na verdade, é equilíbrio. E foi o que eu fiz. Tudo é equilíbrio, né, gente? E um grande segredo da história. Para de fazer dieta restritiva, que não funciona. Você não vai emagrecer. Você pode até emagrecer, mas você engorda dobrado. O que é uma dieta certa para o equilíbrio? É você adequar o seu gosto ao seu novo cardápio, ao seu novo hábito alimentar. Claro que você não vai querer comer um monte de, digamos assim, um monte de lanche, um monte de coisa fora de hora. Eu como essas coisas, mas é só uma questão de eu organizar. E aí, o equilíbrio nessa história entra, assim, organizar a sua alimentação e adequar o seu gosto. Entendeu? Porque o meu gosto é diferente do seu. Eu não posso te obrigar a comer uma coisa que você não gosta. E tem a ver também, né, Victor? Eu acho, né, penso eu, com o metabolismo e com... Sim, nutrição é individualidade. É individualidade. E no meu caso, por exemplo, eu pensei, bom, como que eu vou equilibrar? Eu vou adequar a minha alimentação e as coisas comuns que a gente tem no dia a dia, que é saudável, que eu sei. Até porque aprendi na faculdade, a nutricionista também me ajudou, né. E aí, o que é? Pão. Porque eu sou uma pessoa que gosta de pão. Eu falei, eu não vou sofrer. Aí eu como pão de manhã, como pão no café da tarde. Meu almoço tem arroz e feijão, tem carne, tem salada. E ainda duas vezes por semana, eu me permito comer as coisas que eu gosto. O que é? Coxinha, pizza, salgadinha. Já é um bolo de chocolate, tá? Bolo de chocolate. Então a gente é o segredo esperando ali. Pois é, graças a Deus. Pois é, bolo de chocolate. Então são coisas que eu me permito comer, sem culpa. Como é, Victor? Antes da pandemia e depois da pandemia. Eu vou resumir em duas palavras. Antes medroso, agora corajoso. Porque antes eu era medroso, assim, sabe. Ficava parado e ficava ali, tava bom. Tinha medo de fazer as coisas, medo de ser rejeitado. Medo de criticar, porque ele tá gordo, porque isso, porque aquilo. Agora não. Eu tô me sentindo melhor, entendeu. Assim, não tô dizendo que... Porque tem gente que tá um pouquinho em cima do peso, tá feliz. Isso é importante. Mas eu não estava feliz. Eu tô bem agora. Tô bem comigo mesmo. Eu tava me sentindo mal com aqueles vídeos e com o que tava me atrapalhando. Porque você tinha um monte de roupa dentro de casa que você não podia vestir. No Natal eu ganhei, eu acho que, dez camisas de presente. Mas eu não tive coragem de falar pras pessoas que me deram que eu não cabia. Porque eu não cabia nenhuma. Agora cabia. Agora todos cabem. Todos cabem. Eu queria um conselho seu. Não só pras pessoas que estão obesas, né. Você já deu uma aula aqui. Mas pras pessoas que elas sofrem de alguma forma e não assumem a postura. Tipo, eu tô gordo, eu quero emagrecer porque não me faz bem. Porque eu não me sinto bem. Mas as pessoas têm alfólatras, tem as pessoas que sofrem de bulimia, tem as pessoas que sofrem, enfim, várias... De depressão, que a gente acabou de conversar com a doutora Carla. Eu queria que você me desse um conselho pra elas e falasse aí, ouvir o que eu tô falando, né, dessa conquista dele. Bom, o que eu posso falar pra quem tá assistindo a gente é o seguinte. Primeiro, o conselho é se conhecer. É buscar se conhecer e, como eu falei anteriormente, é avaliar o que que na sua vida tá te incomodando. O que que lá atrás tinha, sei lá, uma falta de perdão, um conflito que você tem com seu pai, com sua mãe, com seu esposo. Então são várias coisas que você pode se resolver. É se auto-avaliar, é se auto-olhar no espelho, ver. E a partir daí, você vai começar a identificar qual o problema que tá te atrapalhando a seguir na sua vida. Porque esse problema pode refletir em várias doenças, né? A obesidade é uma delas e tantos outros. Depressão e por aí vai. É uma coisa junto com a outra. É muito interessante que você procure um profissional de confiança. Não sai fazendo as coisas da sua cabeça, como eu fiz errado lá atrás. Então para de acreditar em milagre, que milagre não existe. Dieta de emagrecer 7 quilos, 5 quilos, esse negócio de detox, remédio caro, que as pessoas morrem em dinheiros aí, fortunas pra querer emagrecer. Isso não funciona. Você vai nadar e vai morrer na praia. Eu sou experiência própria porque eu fiz isso durante 20 anos da minha vida. Então acredita mais em você. Procura um bom profissional. Corre nesses profissionais que ficam te prometendo milagres. Milagres é só Deus que faz pra gente, entendeu? Então acreditar mais em você, se autoavaliar e parar de querer milagre de uma hora pra outra, fugir de dieta restritiva, porque dieta não é sofrimento. Aliás, nem é dieta, tem que riscar da palavra. É reeducação alimentar. Você tem que se alimentar de forma alegre, feliz, porque comida é isso, comida é algo prazeroso. Porque se você come algo que tá te dando prazer, já tá errado, entendeu? Foi o que eu fiz. Hoje eu me alimento, mas eu tô feliz com o que eu como, entendeu? Antes não. Porque eu era obrigado a comer o roubo o dia inteiro, eu era obrigado a tomar sopa o dia inteiro. Quem que é feliz com isso? Dia da lou, dia da sopa, dia do louco. Acredita, acredita mais em você. É isso aí. Acreditar mais em você, é isso aí. Essa que é a questão. As pessoas acreditarem mais em si, né? É isso aí. Chegou na Multicar Mitsubishi, novo Outlander Sport modelo 2021, com conforto, segurança, versatilidade e muito design. A partir de R$ 119.990,00, com entrada para 2021 e parcelas com início daqui a 120 dias. E nova Bajero Sport modelo 2021, com recompra garantida. Entrada mais 23 parcelas de R$ 1.999,00, mais valor final no plano Mite Fácil. Multicar Mitsubishi. Lojas em Vila Velha e agora na Reta da Penha, em Vitória. Problemas físicos muitas vezes podem estar ligados a problemas emocionais. As pessoas várias vezes reclamam de dores musculares, sono, ansiedade, estresse. E não se dão conta de que talvez essas dores estejam ligadas às nossas memórias passadas. E aí, chega o momento de se tratar. E quem vai explicar para a gente sobre essa nova técnica, que é a microfisioterapia, é uma técnica que foi desenvolvida na França, é a doutora Carla, aqui da clínica Slim Med. Para começar, para quem não entende, o que é a microfisioterapia? A microfisioterapia é uma técnica de terapia manual, que pode ser considerada uma massagem terapêutica. A base da microfisioterapia é o toque afetivo, né? Por isso o toque é tão sutil e ele é tão superficial, porque a gente está buscando palpar os receptores da epiderme, que são os receptores de Merkel e os queratinócitos, né? Então, por meio da epiderme, a gente sabe que lá na embriologia, a nossa epiderme, ela tem a mesma origem embriológica do nosso sistema nervoso. Então, a gente acessa o sistema nervoso por meio da pele. Então, o que o fisioterapeuta sente, né? Nós temos que usar as duas mãos e nós, quando vamos palpar o tecido, a gente busca um ritmo vital. Por quê? Nossas células, elas têm um ritmo que é próximo do nosso ritmo respiratório. Então, a gente busca identificar uma parada nesse ritmo, onde esteja, digamos assim, a gente chama de uma cicatriz, onde aquele tecido não está funcionando de maneira adequada. E para isso, vocês têm todo um estudo, todo um mapa, né? Sim. Então, às vezes a pessoa vai falar assim, poxa, aquela menina atende olhando uma postila? Sim, porque nós seguimos mapas corporais. Então, o Benigni e o Grosjean, que são os dois mestres da microfisioterapia, né? A micro foi desenvolvida por eles na França e ela é derivada da osteopatia, né? Então, é uma técnica derivada da osteopatia. E eles foram identificando que... eles pegavam grupos específicos de pessoas e eles foram percebendo que todas aquelas pessoas que tinham vivenciado uma mesma memória traumática ou uma infecção, elas encontravam bloqueio nos mesmos tecidos. Então, eles foram fazendo um mapeamento ao longo desses 20 anos, desses pontos, e foram registrando em mapas corporais, onde o fisioterapeuta vai buscando palpar e fazer as liberações para estimular a autorregulação daquele tecido. Quando a pessoa pode procurar o tratamento? A pessoa pode procurar o tratamento mesmo sem... se não tiver sentindo nada. A micro, ela vai desde um trabalho preventivo. Por exemplo, hoje, depois que eu já fiz a conclusão do meu tratamento com micro, eu busco... quando eu percebo que eu tô cansada, você vai ficando exausta, você percebe que o seu corpo tá pedindo por alguma coisa. E você vai olhar, você não tem doença nenhuma. Os exames estão todos normais, mas a micro, ela regula o nosso sistema nervoso. Então, por mais que a microfisioterapia seja uma técnica que atua nas emoções, ela não substitui o processo psicoterapêutico. Por quê? Podem andar as duas juntas. Tem que andar, né? Por exemplo, nós temos hábitos que estão com a gente, comportamentos que a gente tá ali desenvolvendo aquele comportamento de maneira disfuncional. A micro, ela não... se você tem um problema de trabalho, se você não se relaciona bem com o seu chefe, se você não se relaciona bem com o seu marido, se você não se relaciona bem com os seus amigos, você vai ter que mudar o seu comportamento. Então, a psicoterapia, ela vai te auxiliar a se conhecer também e a encontrar ferramentas pra te ajudar a corrigir esses comportamentos que estão disfuncionais. As crianças, elas podem fazer também, independente da idade? Sim, independente da idade. E não tem contraindicação. A única contraindicação é a pessoa não querer fazer. Crianças respondem muito bem. A gente, geralmente, aconselha a mãe também a fazer o tratamento, né? Se possível, que toda a família... porque a criança tem muito, até os sete anos, a criança tem muito do comportamento dos pais, né? De como é aquele ambiente. Acho que isso daria pauta pra mais uma entrevista. Verdade. Então, assim, gestantes podem fazer, né? Eu peço pra esperar o segundo trimestre, mas pra virem... Pacientes em tratamento de quimioterapia, por quê? Elas recebem uma sobrecarga de medicamento. E aí, a micro ajuda a diminuir aqueles efeitos colaterais da medicação. Então, a micro, ela não atua só nas emoções, nas técnicas, digamos assim, de fundo emocional. A gente vai procurar se essa pessoa passou por uma intoxicação alimentar ou intoxicação, alergias mesmo com alimentos, ambientes nocivos, exposição à radiação. Gente, eu posso falar porque, assim, é fantástico. Eu fiz a minha primeira sessão e foi, assim, uma coisa maravilhosa, né? É uma sessão de autoconhecimento, né? Você sai uma pessoa renovada. Qual o tempo que você indica, assim, pra um tratamento completo? São quanto tempo? Olha, vai depender de cada paciente, porque eu preciso analisar se esse paciente, ele tá hipersensibilizado, então me requer um pouco mais de cautela com as informações que eu vou buscar. Mas o intervalo mínimo de 30 dias, tá? Eu já não gosto disso. Ela já queria ir de 15 em 15. O intervalo mínimo de 30 dias, geralmente, eu concluo o tratamento com 3 a 4 consultas. Digamos assim, que a gente limpa esse corpinho todo, né? Das memórias. E depois, uma sessão de manutenção a cada 6 meses, quando a pessoa perceber que precisa. A gente tem aqui assunto pra ficar horas aqui conversando, mas, infelizmente, não tem jeito. Eu acho que existe um certo tabu, né, pra falar da... As pessoas falam que é fraqueza, a pessoa tem vergonha de falar Ah, eu tô indo pra uma psiquiatra, pra uma psicóloga, enfim. Pelo contrário, eu acho que é até a pessoa ser muito forte, né? A pessoa que assume que ela tem um problema, que ela precisa de ajuda, é muito mais fácil, é muito mais bonito, muito mais forte do que a pessoa se esconder atrás de um vitimismo e falar Ah, não, enfim. Uma mensagem e, assim, um alerta pras pessoas que estão lá, que querem fazer e estão com esse, sabe? Ficou aquela coisa, eu quero, mas eu não vou. Eu quero, mas... Amanhã, amanhã, amanhã. Eu falo que hoje, eu percebo que as pessoas estão com baixa capacidade de lidar com frustrações. A ansiedade sempre existiu e vai continuar existindo. Existe uma ansiedade que é normal diante de tudo que a gente busca viver, crescer, se relacionar, e existe o transtorno de ansiedade, né? O meu foco maior hoje está em tratar os pacientes com transtorno de ansiedade. E, assim, se você tá com dor de cabeça, taquicardia, sudorese, sensação de nó na garganta, diarreias, isso tudo, por meio do corpo, a gente consegue reequilibrar e você já sai muito melhor. Na primeira consulta, é instantâneo, porque assim que a gente regula o seu sistema nervoso, você já fica mais calmo, né? E a gente já atua direto na variabilidade da frequência cardíaca. Então, você já serena seu cérebro, sua mente, e isso vai te trazer mais tranquilidade e clareza pra conseguir dar o próximo passo, né? Às vezes você não tá conseguindo ter nem força pra poder marcar uma terapia, marcar um médico, dar o seu primeiro passo. Quando o paciente chega pra mim, ele chega, assim, realmente pedindo socorro. E quando a gente faz a consulta, ele consegue ver que tem como ele andar com as próprias pernas, que ele não vai precisar de muletas. Obrigada, doutora Carla. Exato, meu bem. Ai, vamos fazer logo a nossa próxima sessão. Mácar, semana. Daqui quantos dias? Acho que daqui 15. Como é que é? Ah, isso deu certo. É, acho que daqui 15. Esquece, esquece, esquece que a gente vai voltar daqui 10 dias. Beijo, amada. Beijo, obrigada. Gratidão. Sofá tá vazio, mas no próximo programa tem mais emoção, tem mais informação e tem mais papo de sofá. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Eu espero você. TV Ambiental, a TV que te reconecta. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.